E logo em seguida nós vamos orar. Você pode adorar a Ele. Isto em Ti se detém. Ao quão lindo esse nome é. Ao quão lindo esse nome é. No nome de Jesus, meu Deus. Ao quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ao quão lindo esse nome é. No nome de Jesus. Olha só o que Ele fez. O quão lindo esse nome é. Vestou no céu para nos cantar. Veio para nos cantar. É Ele. O quão lindo esse nome é. O quão lindo esse nome é. O quão maravilhoso é. O quão lindo esse nome 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 é. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo esta. És invencível, invalável, hoje pra sempre entrará, teu é o reino, tu é a glória, mas de todo nome vai, poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso este nome é, maior filho do que é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso este nome é, maior que tudo é, poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, maior que tudo é, poderoso este nome é, maior que tudo 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 é, Perda as suas mãos. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo o nome de Deus. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo o nome de Deus. Mais uma vez, teu reino. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo o nome de Deus. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Teu é o reino, poderoso esse nome é, maior que tudo é que é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Não precisa de Deus. Sincero.